12 horas 22 minutos, você que tá ligadinho, aguardando o sorteio do Semanas Premiadas, hoje é o 37º sorteio, tá acumulado meu amigo, eu nunca vi acumular tanto, chegamos a casa de 800 reais e a partir de agora, a partir deste sorteio já está valendo 900 reais, 900 reais, é muita grana, é muita grana que dá pra fazer muita coisa, ainda mais nesse período em que o dinheiro não tá fácil, e pra concorrer é muito, mas muito, muito fácil, compra seu Agora Impresso, 50 centavos, em mais de mil pontos de venda em toda a cidade você encontra o Agora Impresso, seja no terminal de ônibus, na padaria, no mercadinho, você que tá passando, tem no Sinal, tem em todas as partes de Manaus, e pra concorrer basta isso, comprou Agora Impresso, fez aquela leitura, ficou bem informado, guardou a capa com a combinação numérica, não amassou, não rasurou, já está concorrendo ao sorteio de todos os dias, e no dia 26 de setembro no Agora É Festa, vale todas as capas, de todos os sorteios, para a premiação de 30 mil reais em uma motocicleta zero quilômetro. Quer mais que isso? Ah, tá brincando, né? É muito fácil, mais fácil que só esse sorteio que eu faço aqui todos os dias, pensa num sorteio fácil, a combinação numérica dessa é muito fácil de ganhar, tá de brincadeira? Vou pedir palpite do meu amigo Gato Júnior, vamos lá Gato Júnior, qual número você acha que sai? Número 1? Qual número? Será que saiu 1 na primeira urna? Número 2, saindo é o primeiro número do Agora, no sorteio eu sei que você está na expectativa, eu sei que você está na expectativa, vai lá Rude, seu palpite meu amigo. Número 3? Número 5, Rude, está saindo aqui o número 5. Vamos em frente com o programa Agora e o sorteio, são 12 horas, isso aqui eu não enxergo mais nada, 12 e 23, vamos lá, vamos lá, vamos lá para o próximo número, criando expectativa para quem está em casa aguardando esses 900 reais. Vamos lá, palpite, diretor Ivan Nascimento, qual o seu palpite? Número 7, número 7 saindo aqui, vamos lá, o 7 tem que ficar bonitinho, alinhadinho, próxima urna, é a penúltima urna de hoje, você que está com Agora e Presta em Casa e fazendo a sua contagem, esse aqui eu não vou nem pedir expectativa. Número 5, vamos lá, está saindo número diferente, vou até mexer mais um pouquinho aqui, vamos lá Sara, qual o teu palpite? Próximo e último número nessa urna aqui? Acho que tu é ruim de palpite, hein Sara? Número 6, número 6, está aqui a combinação de hoje, 37º sorteio, sorteio de número 37, 2, 5, 7, 5, 6, 2, 7, 5, 2, 5, 7, 5, 6, 2, 5, 7, 5, 6, é o número de hoje, número premiado do Agora Impresso, são 12h25, a gente agradece a sua audiência e participação ao longo de toda essa edição do Agora, a gente tem um encontro daqui a pouco no Jornal em Tempo às 6h15, eu te espero, uma boa tarde e até lá!